E é um incentivo aí, né, pra quem tá começando no esporte, ouvir tudo isso que você tá falando. E eu sei que vocês dois têm uma história linda com Jesus, eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, o que que veio primeiro? Veio primeiro o esporte ou primeiro o encontro com Jesus? Pra mim foi meio que mais ou menos na mesma época, né, na verdade eu tenho skate desde os três anos e com oito pra nove anos eu comecei a andar de skate de verdade, assim, todos os dias. E eu tive um problema dentro de casa com meu pai, meu pai foi dependente químico, e aí a minha infância inteira foi, tipo, vendo meu pai se destruindo e a família toda se destruindo junto. E então foi muito pesado pra mim, mas ao mesmo tempo foi muito, é muito de Deus, assim, tudo o que aconteceu. E quando eu tinha 15 anos meu pai se internou e desde então tá limpo, já faz 20 anos. Ele e minha mãe são líderes no ministério de ajuda aos usuários e familiares. E assim, a nossa família mudou desde então. E eu tive a oportunidade de reviver várias coisas com meu pai, hoje ele é meu melhor amigo, a gente tem um relacionamento super bom. E isso serviu de base, de aprendizado pra o que eu não deveria fazer na minha vida. E aí, quando foi 15 anos que a minha carreira deslanchou, comecei a viajar o mundo todo, comecei a ir pra campeonato, patrocínio, e aí todas aquelas coisas que aparecem. E aí, tipo, eu já tinha uma maturidade muito grande, eu sabia muito onde eu queria chegar, eu sabia qual era o caminho que Deus tinha preparado pra mim. Então, graças a Deus, eu consegui ter o pé no chão, conseguir ficar focado e permanecer firme na palavra de Deus. E foi aí que Deus foi transformando, conheci minha esposa, hoje tenho dois filhos maravilhosos. E assim, é bênção atrás de bênção. E eu nunca imaginei que eu ia viver tanto tempo assim, na carreira como skatista. E já fazem mais de 20 anos que eu vivo do skate no Brasil. Então, assim, é sobrenatural, não dá pra explicar. Se contasse pra mim há 10 anos atrás, eu ia falar, não, não tem como. É sempre assim, né? Quando a gente olha pra trás e fala assim, nunca imaginaria que Deus me colocaria nesse lugar, com tantos mesmos processos que a gente passa. E você conheceu Jesus nessa época. E quem te levou pra igreja ou ter essa experiência? Então, minha mãe, ela tava muito mal por conta do meu pai. Eles separaram uma época, e meu pai praticamente quase morando na rua. E a família inteira toda perturbada, né? Eu era o mais velho, tenho mais duas irmãs mais novas. E a gente, uma situação ali, e o skate, de certa forma, foi uma fuga também. Então, tinha muita energia, uma revolta ali de adolescente. E o skate era o que eu preenchi esse tempo. E eles te apoiavam no esporte? Eles sempre apoiaram. E minha mãe se converteu, e automaticamente eu e minhas irmãs começamos a ir na igreja. E foi daí, então, que foi como eu comecei meu relacionamento com Deus. E, assim, na época, a nossa condição de vida tava tudo tão bagunçado, sabe? Que, tipo, Deus era a única esperança, assim. Mas era uma coisa, transformar aquilo era uma coisa tão distante. Mas Deus fez tudo tão natural, e as coisas foram acontecendo tão rápidas. Que eu não consigo nem lembrar, assim, quais foram os processos. Ai, como Jesus é lindo, né? Eu sei que hoje a gente tem uma família muito unida, assim. Um relacionamento muito forte entre a gente. E é muito legal, assim, ver tudo que a gente passou na fase difícil. E hoje, né, depois de 20 anos, vivendo bênçãos e estando juntos, sendo amigos. Eu acho que é muito legal isso. E ver de onde Deus nos tira, né? A gente passa pro deserto, mas Ele nos tira de lá.